Salve senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Fast News do Maltor1.com. Eu sou Leonardo Fortunati e hoje vamos falar do retorno do Punto. História maluca, né? Mas antes de começar, se inscreve no canal e deixa seu like. O Fiat Punto aqui no Brasil não teve uma vida muito longa, ele foi vendido de 2007 a 2017, mas na Europa ele tem uma história bem mais longa. Vocês sabem que aqui no Brasil ele foi substituído pelo Fiat Argo, que acabou também substituindo o Palio, e tá aí até hoje, enquanto na Europa ele acabou sendo substituído por versões mais baratas do Fiat Tipo, que é um hatch médio. Tudo isso aconteceu quando ainda era Sergio Marchione comandando a FCA, ele que acabou falecendo há alguns anos, mas teve um nome muito forte aí nessa formação do grupo FCA, tão forte hoje aí com Fiat, Jeep, Chrysler, ele foi um nome muito importante. E quando ele faleceu quem tomou seu lugar foi Mac Mulley, o cara que até então cuidava apenas da Jeep, e acabou assumindo toda a operação da FCA. Logo em seguida, o próprio Manley ali, ele acabou, digamos, mudando um pouco os sumos da empresa, pelo que Marchione tinha desenhado. Uma das coisas na época que chamou mais atenção é que ele queria voltar a ter um modelo de hatch compacto, que era o Punto, e tirar um pouco do mercado da Fiat dos subcompactos, que eu já vou explicar melhor um pouquinho mais no fim, por que dessa mudança que ele queria. E com isso começou o papo de que o Fiat Punto não tinha morrido, ele apenas estava congelado, ele estava na geladeira esperando um bom momento para retornar. Esse nome tão forte ganhou ainda mais impacto a partir do momento que a FCA e PSA, que é o grupo da Peugeot Citroën, que tem a Opel dentro do grupo, anunciaram uma fusão. E o que isso tem a ver com toda essa história? É que o Fiat Punto pode sim ter a mesma plataforma do Peugeot 208, aquele que a gente já falou algumas vezes aqui no canal, e que será lançado aqui no Brasil em agosto, e produzido lá na Argentina em cima da plataforma CMP, essa nova plataforma modular. E também está lá na Europa no Opel Corsa. O Corsa, que também fez muito sucesso aqui no Brasil, está vivo na plataforma do 208, é um carro que vende muito bem por lá. E essa história de vai ponto, vem ponto, não vai, ela acabou aí ganhando um passo a mais na entrevista do Olivier François, que é o diretor-geral da Fiat Global, para o pessoal da Auto Express do Reino Unido, falando que esse projeto deixou de ser algum estudo e está em desenvolvimento. Ele não deu muitos detalhes sobre o carro ainda, ainda é cedo, e nem mesmo ainda vimos qualquer carro camuflado, qualquer coisa parecida. Mas podemos esperar que o ponto aí, quem sabe, pode ganhar até a mesma versão eletrificada, já que tem o E208 e o Opel Corsa elétricos. Bom, e lembra que eu falei que a história de abandonar subcompacto? Pois é, é que a Fiat quer focar um pouco mais em áreas mais rentáveis, quando a gente fala em grana. O subcompacto ali é um carro barato, então ele não tem tanta margem de lucro para montadora, diferente do hatch compacto, que tem um pouquinho mais, principalmente na Europa, onde ali tem uma concorrência muito boa. Tem o Volkswagen Polo, tem o Ford Fiesta, tem o próprio Peugeot 208, o Opel Corsa, então o Fiat Ponto lá faz muito sentido esse retorno, talvez triunfal nos próximos anos. Mas aqui no Brasil, acho que a gente pode esquecer esse Fiat Ponto. A gente tem o Fiat Argo já no nosso mercado, que inclusive vai ganhar uma atualização mecânica, vai ganhar um motor 1.0 turbo com câmbio CVT nos próximos anos, e também um leve tapa visual. Esse próximo dos anos que eu falo pode ser em 2021, em breve teremos novidades sobre ele. E aí, o que vocês acharam dessa história da volta do Fiat Ponto? Infelizmente aqui no Brasil realmente vai ser difícil, mas quem não lembra do saudoso Fiat Ponto T-Jet 1.4 turbo, que até hoje faz muito sucesso no mercado de usados. Comenta aí o que você acha, seria legal a Fiat trazer esse ponto pra gente, e a gente se vê numa próxima. Valeu!